Música Aqui a frente pro Rafael, olha o Rafa, lindo o drible, Rafael se mandou sair o cagarrão a pintar, tá lá dentro Rafael, GOOOOOOOL E mandou pro ataque o Timão, vacilou a defesa do Bragantino, o Rafael saiu desfilando pelo gramado Causando na defesa do Corinthians Olha aí de novo, o Carlinhos levantou, na gringera pegou, GOOOOOOOL GOOOOOOOL PEREK GOOOOOOOL 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 Um golaço do Dereck! Um goleio fatal para o goleiro Miguel!